Música Presidente do Parlamento Nacional, baixa a resolução RUA da Comissão B. Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, Liurusi Plenária Semana Ne, baixa a resolução do Parlamento Nacional RUA, Hanessan Resolução nº 6, 5ª, 4ª, ratifica acordo com a mobilidade de Estado, membro CEPEL e PENIAN. No Idacelo, Resolução nº 7, 5ª, 4ª, ratifica tratado com a proibição de arma nuclear. Proposta a resolução do Parlamento Nacional RUA, baixa a Comissão B, nebe trata assunto defesa, segurança no negócio estrangeiro, rode e discute no aprova e a nível comissão. Além de ne, Parlamento Nacional, mos, discute o projeto de resolução do Parlamento Nacional nº 6, 0º, 5ª, 4ª, apreciação da aplicação do Estado e emergência, renova o RUCI Decreto, Presidente da República, nº 2º, 0º, 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 0º. No Nemos discute o projeto de resolução do Parlamento Nacional nº 0, 0º, 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 0º Resinning, Fulham Outubro. Fatima Pereira, GMN